E galera, o que vocês acharam do Doku no Jamiel? Vocês gostaram do Doku no Jamiel? Aqui talvez caia uma chuva top aqui, não sei, pra refrescar. Ó, o cara tá de all go, né, velho? Que loucura all go. Eu quero ban duplo, velho. Eu quero banir comandante Pandora. Eu jogar contra o comandante Pandora é só derrota. Eu já farmei 165 gemas, fim do mês de 150. Ou pode ser até mais, depende do que falta de PV é pra você completar, oh Ricardo. Se você já fez os modos história difícil, já fez os modos história sai o áudio, né, simulador da GT é um inferno, velho. É um inferno simulador da GT. Peraí, vamos fazer essa luta, né, com o áudio nessa vibe aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui o Orfeu. Eu não preciso nem usar o meu Afrodite, ó, o meu carinha aqui, velho. Vamos no compadro aqui. Pô, mas todo mundo aí vai ficar sem jogar também? Tá triste, hein? Olha como é a diferença do jogo... Sem o áudio, né? Como que fica estranho? Eu não gosto, não. Ah, sim, eu entendi aqui a estratégia do All Go, galera. Qual que é a estratégia do All Go? Ele deixa o time todo lento pro Orfeu do inimigo jogar primeiro. Ou seja, o All Go tem que ser mais lento do que o Orfeu do inimigo, e aí é sucesso. Pô, gostei dessa estratégia, hein, cara? É do Jax. Jack Briggs. Ou agora é do... Olha, rombado, rombado. O cara tá... Ah, não, velho. O cara tá usando o All Go contra mim, velho. É... É muita tiração. Eu só vou causar dano praticamente... Ah, deixa eu ver. Será que eu elimino esse All Go? Vou eliminar esse chum do demônio, esse chum do pé do demônio. O All Go ali vai pro sorte mesmo. Congelou ali. Nossa, congelou. Arrebentou ali o meu Afrodite, cara. Olha o All Go arrebentando aí, galera. Loucura. All Go mostrando todo o seu potencial. Aqui eu nem vou adiantar de novo. Vou dar um tapinho aqui, né, sei lá. Mais um tapinho que eu não vou arrancar mais de 20% da vida dele, né? Vamos esconder aqui o nosso amigo, porque... O negócio aqui tá cabuloso. Vamos proteger aqui o nosso Afro, né? Ele não vai tomar dano ali, mas... Pô, o Afro vai imitar agora. Só confio que o Afro vai imitar. Tá? Nós temos o Aloni, né, velho? Tipo, o Aloni... Tá daqui em geral, aí. Eu tenho que dar aqui no Afrodite do cara. Por que que acontece? O Afrodite do cara... Tá na violência diária, né? Vocês estão ligados no que o Afrodite é capaz, né? Então, eu tava pensando em fazer uma avaliação, né, do... Aí, ó. Não especificou, beleza. Uma avaliação do... Do como Jamiel, né, velho? Como que foi o desempenho dele? Mastimável ou não? Beleza? Pô, esse tá enchendo o raio de saco, esse chumo. Eu tô falando que esse chumo é um demônio, galera. Embora ele possa recuperar a vida do Afrodite fazendo a troca, né? Mas ele não quis fazer a troca. Ah, não. Essa galera também é... Nada a ver essa galera, velho. Como assim? É 100% de chance de ter um turno extra? Nada a ver. Ah, faleceu, né? Faleceu não. O cara tá de maldita árvore ainda. Ah, beleza. Ah, não acredito que o Afrodite faleceu. Eu não estava esperando por isso. Ah, virou lenda. Virou lenda, demônio. Pô, esse farol aqui, ele tá... Seminútil, né? Nessa luta, diga-se de passagem. Mas ele ainda faleceu o quê? Fazendo ainda a ativação aqui, cara. O farol é... Lindo. Ai, nossa. É a violência diária. Não dá nem pra botar o shieldzinho aqui, ó. Perdiu aí pra um time de quê? De algo? Não, o cara tinha algo, mas porque se ele venceu por causa de algo, é outros 500. Poderia falecer esse Afrodite aqui, velho? Ah, o Afrodite não faleceu, velho. Que chumbo do demônio. Podia ter eliminado o carinha antes aqui, né? Nada a ver isso. Vamos ativar o Narciso aqui, ó. Vamos ver o dano que eu dou ali. Todo bugado aí. O novo bug aí, ó. 75 mil. O novo bug foi a animação dele aqui, ó. Agora tá melhorzinho. Agora sumiu. Eu não sei se a animação dele era desse jeito antes. É. Parabéns, Jackson Briggs aí. Pela vitória. Porque, por exemplo, a maioria da galera que nem usou o ataque do Doku, né? Então, se você não usar skill 2 do Doku, esse 4 que você colocou não valeu a pena, entendeu? Poderia ter sido outro personagem. Mas se você for usar bastante skill 2, você tem até terça-feira pra pensar. E que eu digo que é até terça. Porque agora nós vamos enfrentar um Saga Maligno de novo. Saga Maligno de novo. Que time é esse, cara? Ah, o time aqui tá tudo bugado. Ah, eu não entendi nada que aconteceu nesse negócio. Colocar a Femis aqui nada a ver essa Femis. Vou puxar a Femis aqui. Vou colocar uma caça nela aqui, então... Tem energia, né? Parabéns. Vai servir pra sacrifício. Nossa, que time mais horroroso esse. Vamos lá. Puxar o Chion? Puxar o Chion? É, poder ter uma opção. Puxar o Chion. É isso mesmo, hein, Paulo. Boa, boa. A gente tinha pensado nisso. A gente tinha pensado nisso. Cara, ninguém gastou energia de novo na merda dessa luta. Pelo menos ativou a roca, né? Puxar o Chion. Puxar o Chion. Vai servir pra esconder. Puxar o Chion. Eu não sei se dá duplo o Saga Maligno é bom. Acho que ele sacrificou o Saga Maligno dele, né? Lenda rompável. Vamos ver, quem que eu vou curar aqui? Porque aqui a gente cura, né? Será que chumda aqui, cara? Beleza, o chum falece. O problema é a realidade da porrada, né? O rabo já ativou esse demônio desse cara. Pode esconder ele. Pode se dizer aqui também. O furado é foda. Pô, acabou ali o skin, acabou tudo. Ah não, vai ridículo esse jogo, olha só. O Hada eliminou cinco carinhas, velho. Eliminou cinco carinhas. Legenda por Sônia Ruberti